Hoje na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.400 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, voltado aos beneficiários do Plano Brasil Sem Miséria. Num dia normal, a auxiliar administrativa Leomara cuida do caixa da distribuidora de alimentos onde trabalha em Feira de Santana. Recebe pagamentos, faz lançamento de vendas, contabilidade, emite nota fiscal e faz o pagamento de vales para funcionários. O emprego foi conquistado depois de um curso de dois meses e meio do Pronatec. Decidi fazer o curso porque eu queria alcançar o mercado de trabalho, uma vaga no mercado de trabalho. E eu estava desempregada e foi através desse curso que me ajudou a alcançar onde eu estou. Na Bahia, 374 mil pessoas já se matricularam em cursos do Pronatec. Em todo o país, foram atendidos até o momento 6 milhões e 800 mil alunos. A meta, até o final de 2014, é oferecer 8 milhões de vagas e o investimento previsto é de 14 bilhões de reais. Mas talvez a política mais significativa que nós temos é exatamente no Pronatec. Porque o Pronatec é o primeiro programa do Brasil que atende a educação profissional em grande escala. A presidenta Dilma Rousseff, que entregou o diploma a três dos estudantes, disse que o Pronatec é um dos programas mais importantes do governo, porque dá oportunidades, muda a vida das pessoas e melhora o país. Nós precisamos de assegurar que todos os brasileiros, todas as brasileiras, tenham uma melhoria da sua qualificação profissional, da sua qualificação e da sua capacitação técnica, para que o Brasil, de fato, se transforme no grande país, numa grande nação.